Boa noite, meus alunos da T3. Hoje, nosso primeiro contato no ano de 2020. Primeiro contato, ao mesmo tempo, à distância, com essa onda de cima à distância, por causa da pandemia que estamos vivendo. Hoje, nosso assunto é semiologia do aparelho respiratório. Sei que a semiologia é um assunto muito prático, concordo, mas a gente vai tentar adiantar ao máximo aquilo que a gente tem de teoria para quando as aulas voltarem, a gente poder ter uma prática mais proveitosa. Semiologia do aparelho respiratório. Para as minhas aulas de semiologia, eu vou utilizar o livro Porto, o 8º edição, semiologia médica, com referência básica. Quando eu falo de semiologia do aparelho respiratório, antes de eu entrar em exame clínico, exame físico do paciente, eu tenho que entender que existe a anamnese. Se já tiver aula de anamnese, você sabe como faz a anamnese, mas eu tenho que relembrar alguns pontos. Então, lá no diagnóstico das doenças pulmonares, é muito importante eu conversar com o paciente. A anamnese é a entrevista do paciente, eu conhecer o que o paciente tem. Porque, por exemplo, se o paciente tiver um quadro de asma, eu não vou diagnosticar asma pelo raio-x. Às vezes, pode não aparecer nada. A experimenter, em alguns casos, pode estar também normal. E como é que eu vou saber levantar a possibilidade do paciente ter um asma ou não? Pela história familiar dele ou pela história pré-gressa dele? História de utopia, tá? Histórias, sintomas de via respiratória que ele já tinha antes. Então, quando eu pegar um paciente com asma, por exemplo, tá aqui em anamnese, um esquema básico, eu tenho que tirar antecedentes pessoais e familiares e perguntar pra ele se tem história de alergia, ou paciente, ou na família, se na família tem história de asmático, pra poder tentar chegar a um diagnóstico, tá? Porque o raio-x na asma pode ser normal, sem alteração nenhuma, tá? Também na anamnese, quando eu vou conversar com o paciente, eu tenho que perguntar os medicamentos que ele tá em uso. Alguns medicamentos vão levar à repercussão pulmonar. Por exemplo, tem o hipertensivo da classe IECA, que pode dar tosse, captopril, inalapril. Então, o paciente pode chegar pra você com a tosse seca e não ser doença pulmonar nenhuma, sem o quê? Usa o medicamento. Alguns medicamentos também pra insuficiência cardíaca, chamados beta-bloqueadores, proponolol, atenolol, carvedilol, eles podem predispor um bronquospasmo no paciente. O que é isso? Os poucos pacientes já têm quadros de asma. Ele tem quadro de asma, toma um medicamento desse e o bronquíolo dele fecha. Ele tem um paribronquospasmo, tem uma dispineia por causa disso. Os antiformatórios, mimesulídeos, diplofenaco, podem provocar um quadro chamado pneumolia curipersensibilidade. Então, é importante saber disso também, tá? Além disso, lá na anamnese, tem lá os passos que eu tenho que seguir. Eu tenho que perguntar hábitos pro paciente. Às vezes eu pego um paciente que eu tô suspeitando de DPOC, doença pulmonar assertiva crônica. Ele fala, mas eu nunca fumei na vida. Mas tem história disso aqui, ó, uso de foro na lenha. Tem que perguntar se ela está bagindo pra ele. Profissão do paciente. Há algumas pneumopatias relacionadas ao trabalho do paciente. Se ele trabalha em galimbo, ou trabalha em pedreira. E perguntar também se ele já teve infecção grave pulmonar na infância, que pode levar a uma fibrose pulmonar. Então, gente, tudo isso aqui tá na anamnese, tá? Na identificação, eu vou perguntar o quê? Profissão do paciente. Importantíssimo saber isso. Lá também eu vou perguntar aqui, ó, hábitos de vida, igual eu falei, tabagismo, se usa fogão a lenha, certo? E antecedentes pessoais, eu vou perguntar se ele já teve alguma infecção pulmonar grave, pra saber se ele tem uma fibrosa pulmonar ou não. Andando um pouco, então, na minha investigação do paciente. Agora eu vou perguntar pra ele sobre sinais e sintomas. O que é que o paciente me procurou? O que é que ele tá sentindo? E quando eu falo sinais e sintomas do aparelho respiratório, eu tenho basicamente esses aqui. Doutorásca, tosse, espectoração, hemoptise, dispineia e sibilância. A gente vai falar agora de cada um. Vamos começar com doutorásca. Quando eu tenho um par de doutorásca, eu tenho que saber que eu tenho um diagnóstico diferencial dessa dor. Se a dor é torásca, ela pode ser provocada por uma pneumopatia? Pode, mas pode ser por uma cardiopatia, um infarto, algum do meu card pode dar isso. Ou uma gastrite aguda, pode dar uma pregastralgia simulada doutorásca. Doença da pleura também ou a dor muscular. Então, tente destrinchar na conversa com o paciente, aquela doutorásca que realmente é por causa de uma infecção pulnar, de uma afecção, pode ser uma pneumonia ou de algum outro órgão. Próximo passo é a tosse. Tosse é um sintoma importantíssimo. É um sintoma importantíssimo. Por quê? Porque a tosse é o mais significativo e frequente sintoma respiratório. Aqui, gente, o Porto traz uma frase que vocês vão formar, vão lembrar de mim nessa frase. Duas coisas que a gente não pode esconder. O amor e a tosse. Então, você olha aí. Você que está apaixonado em casa ou apaixonada. Quem estiver na rua sabe que você está apaixonado, porque está sorrindo à toa. É igual a tosse. Eu duvido se o paciente estiver realmente tosse. Se ele ficar fazendo a anamnese com ele durante 20, 30 minutos, ele não tiver uma tosse. Então, não dá para esconder a tosse, assim como não dá para esconder o amor. Alguns tipos de tosse. Vamos falar de alguns tipos de tosse, tá? Primeiro, produtiva ou úmida. O paciente vai chegar para você e falar, doutor, ó, estou com aquele peito cheio, cheio de catarro. Isso geralmente é uma... Bom, eu penso já em algumas doenças. Pneumonia, tuberculose. Tosse seca. Lembrar aqui do grande vilão nosso hoje em dia, né? Essa pandemia com o coronavírus. Uma das coisas que o coronavírus dá é febre e tosse seca, tá? Uma tosse chamada de tosse quintosa, que é tipo da coqueluche. O que é isso? O paciente tem vários episódios de tosse alternando o período de acalmia, sem tosse, tá? Tosse típica da coqueluche, que pode também ter vômitos e asfixia. Outra tosse que é a tosse rouca, aquele pigarro, né? Comum do tabagista. Então, quando eu vou falar de tosse, eu tenho que lembrar dessas quatro. Porque quando eu vou fazer minha anamnese, escrever lá, paciente, 55 anos, e apresenta quadro de tosse, eu tenho que contar o tipo da tosse. Tosse produtiva, seca, é uma tosse rouca ou é uma tosse quintosa? Eu tenho que escrever isso, tá? Então, se lembre, duas coisas que não dá pra esconder. O amor e a tosse. Próximo passo, então, já que eu descrevi a tosse, eu tenho que escrever se paciente tem expectoração ou não. Porque às vezes ele pode ter aquela tosse produtiva, né? Que catarro preso, entre aspas. Porém, não tem expectoração. Só que se ele tiver expectoração, quer colocar aquele muco pra fora, isso é muito importante pra mim. Eu consigo diferenciar doenças pela expectoração. Então, a expectoração é um divisor de águas em muitas patologias. Vamos lá tentar entender isso. Primeiro, quando eu tenho pneumonia bacteriana, pelo pneumococcus pneumoniae, que é o mais comum, a forma mais comum de pneumonia, geralmente, tá? Nesse caso aqui, no início, o paciente pode ter tosse produtiva, porém, não há expectoração. Porém, posteriormente, vai evoluir com a secreção amarelo-esverdeado, com a secreção pegajosa e densa. E também pode evoluir com escarmo optoico, aquele escarmo vermelho, tá? Mais comum da pneumonia. O paciente tem aquela tosse produtiva, que no começo não há expectoração, e evolui com escarmo amarelo-esverdeado. Então, esse paciente aqui, aqui é um alvéolo, tá? Normal, sem inflamação. O paciente com pneumonia começa a desenvolver um exudato alvéolado. Várias secreções naquele alvéolo. Então, ele tem aquela tosse produtiva, posteriormente, tem a expectoração. Essa expectoração aqui, amarelo-esverdeada, pegajosa e densa. Isso aqui, gente, é uma secreção nasal, uma coriza, tá? Então, quando eu falo em expectoração, é a tosse com expectoração, tá? Que também pode ter hemoptise. Pode ter. Não é necessário na pneumonia ter hemoptise. Pode ter, tá? Então, isso aqui, lá na anamnese, eu tenho que lembrar o seguinte. Fiz a identificação do paciente, fiz a queixa principal. A queixa principal do paciente são as palavras dele. Então, ele vai chegar para você e vai falar o seguinte, doutor, tô com tosse há três dias. Então, doutor, tô com catarro há três dias. Então, lembrar que na queixa principal, você escreve as palavras do paciente. Então, se ele falar, doutor, tô com catarro há três dias, ou com peito cheio, escreva. Paciente refere peito cheio há três dias. Então, queixa principal é a duração. Entre aspas, peito cheio há três dias. Porque quando eu for lá para o próximo passo, que é a história da doença atual, aí eu tenho que pegar aquelas palavras dele, né, que são palavras leigas, e transformar aí em termos científicos. Então, se ele me falou peito cheio, eu vou começar a investigar. Ah, não, doutor, começou com uma tosse bem produtiva, assim, né? Depois comecei a botar para fora. Opa, já mudei. Então, o meu sintoma principal não era peito cheio, era tosse produtiva. Então, paciente refere quadro de tosse produtiva há três dias, com espectoração, amarelo e esverdeado. Vou contando a história do paciente por um termo técnico. Quando eu estiver lá na enfermaria do hospital da FASB, que você for me contar a história, não quero que você me conte para você estar com peito cheio, não. Quero que você me conte de uma forma técnica. É você pegar o paciente, escreveu e construir a sua história. Define o sintoma, tosse produtiva há três dias. De característica, amarelo e esverdeado. Fator de melhora e piora. Ah, piora quando eu fico em ambiente externo e melhora quando faço uso de choropa em casa. Ele vai te contando a história e você vai escrevendo para mim, tá? Outra pneumonia, chamada pneumonia por bacinos gramegativos. Isso é tipo aquele paciente atirista, diabético ou com imunidade baixa. Por que isso é importante? Porque a característica da espectoração é um pouco diferente. Quando um paciente tosse, parece um gelé de chocolate, tá? Isso é importante porque eu vou usar um antibiótico diferente nesse paciente do que eu usei lá na primeira pneumonia. É um escarro, um gelé de chocolate. Outra pneumonia, os germes anaeróbicos, também importante, porque aqui eu vou usar já outro tipo de antibiótico. Pneumonia bacteriana, mistério, que é um antibiótico. Se for por germe anaeróbico, aqui é outro. Se for por germe grano negativo, é outro. A anaeróbica, geralmente aquele paciente não conspirou. O que é que é isso? Imagina, gente, um idosinho. Até cobre o monstro aqui da idosa. Essa idosa é a camada. A família vai dar a comida pra ela. O ideal seria pegar esse paciente e sentar, pra poder ele se alimentar direito. Às vezes, não sentam esse idoso. Dá comida com o idoso deitado. E ocorre o quê? Uma bronca aspiração. A alimentação pode parar na via respiratória, dando uma pneumonia pro germe anaeróbico. Esse tipo de paciente aqui, geralmente a secreção dele, é típica de dar um escarro bem apodrecido, um hálito fértil. Só que, às vezes, só pode aparecer depois. Então, o médico não pode se aprender isso. Às vezes, o paciente chega lá com pneumonia, com aquele escarro amarelado. Só que, quando você vai ver a história do paciente, é um paciente acamado, que come seu deitado e bronca aspirou. Você vai esperar aparecer esse carro apodrecido pra dar um antibiótico certo? Não. Eu fui pela história, já sei qual é o tipo de pneumonia que o paciente tem. Então, eu vou falar aí das três pneumonias. A mais comum, por exemplo, o corpo, pneumonia, por grano negativo e por anaeróbico. Agora, eu vou falar da tuberculose pulmonar. Uma doença bem prevalente no Brasil. Aqui em Barreiras, a gente tem a oricoduta, né? Como referência pra internação desses pacientes. Então, a gente tem bastante paciente internado lá. Na tuberculose pulmonar, o paciente costuma evoluir com caquetsia, perda de peso, febre bispertina. Ele pode ter uma tosse com hemoptise já no começo. Ou seja, quando ele tosse, já tem aquele sangramento desde o começo da doença. E uma coisa que costuma acontecer também, é que esse escarro dele costuma ser bem puruento e inodoro, sem cheiro. Porém, lembrar disso aqui. O paciente está com perda de peso. Febre bispertina. Relatou tosse com hemoptise, lembrado de tuberculose. Então, você vê que só pela história, já começa a pensar em várias doenças. Que é um paciente catético com hemoptise, certo? Falei muito de hemoptise. Mas quando eu falo de hemoptise, que é o sangramento ao tosse, eu tenho que diferenciar a hemoptise de hematemese. Mas eu vejo que, às vezes, o paciente pode apresentar também sangramento pela boca e não ser do trato respiratório, ser do trato gástrico. Como é que eu vou ver se esse sangramento vem do trato respiratório ou do trato gastrointestinal? Geralmente, quando é hematemese, que é o sangramento que vem do trato gastrointestinal, ele está associado a um aspecto de bordo de café. É um sangramento mais escuro, tá? Porque pode conter ou não restos de alimento. Já a hemoptise, que é o sangramento da tosse, é um sangramento mais vivo, tá? Mais avermelhado. Então, a diferença entre hematemese e hemoptise. Hematemese, sangue com vômito. Significa isso, a nomenclatura. Essa é a nomenclatura. Algumas causas de hemoptise, já citei aí, né? Pneumonia bacteriana, o estetocococopneumonia, onde o paciente pode, no começo, ter a tosse, manantea de espectoração, evoluir com a amarela esverdeada e, posteriormente, com a hemoptise. Já na tuberculose, não. A hemoptise ocorre desde o começo. Próximo passo, dispineia, alegamente, é a falta de ar. É um paciente que tem dificuldade para respirar. Esse termo de dificuldade para respirar também está muito em moda, porque uma das coisas que o famoso coronavírus está dando aí é dificuldade para respirar. E uma das coisas que o paciente está orientado a procurar no hospital é quando tem dispineia, ou a febre contínua, tá? Só que aqui, eu vou caracterizar a dispineia, primeiramente, em relação aos esforços. Próxima aula minha é de simbiologia cardíaca. Eu vou pegar muito no pé disso, porque tem que saber. Porque na insuficiência cardíaca, eu tenho que saber como é que esse paciente está. Então, dispineia, quando em relação aos esforços, eu tenho dispineia, que eu vou falar já, já, ao repouso, que é o paciente está parado e tem dispineia. Eu tenho dispineia aos pequenos esforços, médios esforços e grandes esforços. Pequenos mesmo. Dispineia aos pequenos esforços é o paciente não conseguir fazer as atividades do dia a dia, do cotidiano. Ou seja, ele vai escovar o dente, sente falta de ar. Ele vai caminhar para tomar banho, sente falta de ar. Então, o paciente que tem uma dispineia, aos pequenos esforços habituais. Dispineia aos grandes esforços é diferente. É quando o paciente sente falta de ar ao caminhar ou ao subir escadas. E dispineia aos grandes esforços é quando o paciente vai correr muito tempo, subir ladeira, aí sente falta de ar. Igual a gente aqui, todo mundo sem preparo, pode ter dispineia aos grandes esforços. E a dispineia e repouso, igual eu falei, é quando o paciente está em casa, deitado e tem falta de ar. Por que isso é importante? Eu vou falar da simologia cardíaca, mas eu vou adiantar um pouquinho agora. Imagine você, cardiologista, que é um paciente no seu ambulatório com insuficiência cardíaca. Ele chegou para você relatando que está com dispineia aos pequenos esforços. Ou seja, vai fazer, vai ao banheiro de uma banha, escovar os dentes, tem falta de ar. Você otimiza as medicações dele, muda alguns medicamentos e pede para ele retornar em um mês. Quando ele retornou, ele fala, ó doutor, agora eu consigo tomar banho, consigo escovar os dentes, mas se eu caminho muito o tempo, eu sinto falta de ar. Opa, aquele paciente que tinha dispineia aos pequenos esforços, agora mudou para médios. Teve uma melhora do quadro. Então, por isso que é importante... Além das dispineias já citadas, temos também outros tipos de dispineia. Vamos começar então pela ortopineia. O que é ortopineia? Ortopineia é quando aquele paciente deite, deita e sente falta de ar. Então, quando você estiver na enfermaria, você não vai me contar lá. Doutor Rodrigo, estou aqui passando a evolução do seu João. Ele fala que quando deita sente falta de ar. Isso não existe. Doutor Rodrigo, seu João, 56 anos, relata a quadra de ortopineia. Quando você me contar a ortopineia, eu já sei que esse paciente, quando deita, sente falta de ar. Obrigando esse paciente a ficar em pé para melhorar a dispineia dele. Ou seja, é aquele paciente que é um cardiopata. Ele deita, aí o pulmão dele fica com um gesto. Ele tem que sentar para melhorar a falta de ar dele. Alguns pacientes têm que colocar, por exemplo, vários colchins. Ou deitar com a cabeceira bem elevada, então não conseguem dormir. Na dispineia paroxística noturna, o paciente vai me relatar o quê? Ele deita, consegue ficar um tempo sem a falta de ar. E após duas horas, mais ou menos, ele levanta de uma forma surda, como se estivesse sufocado. Também é um sintoma, tipo, de insuficiência cardíaca. Então, repito, vai escrever a anamnésia e a história clínica para mim, você vai me descrever o termo ortopineia ou dispineia paroxística noturna, tá? Então, esse paciente deita, não sente falta de ar. Umas duas horas após, ele levanta sentindo sufocado. Porque o pulmão dele, aquele coração dele, estava até bombindo um pouco bem quando ele estava em pé pela gravidade. Quando ele deitou, esse coração dele não conseguia bombear, saindo da circulação, ficou uma de tudo no pulmão. O paciente sente uma dispineia súbita e tem que levantar por causa disso, tá? Porque o raio-x desse paciente tem que mostrar uma congestão pulmonar, cheia de líquido no pulmão, tá? Beleza, outro tipo de dispineia, chamada trepopineia. O que é isso? Você vai lá, passa a enfermaria, e aí, dona Maria, dona Maria dormiu bem à noite? Ô, doutor, dormi não. Se eu deito desse lado de cá, eu sinto muita falta de ar. Aí, deito do outro lado, melhora. Agora, isso me sugere, gente, uma pessoa chamada trepopineia. O que é isso? Se o paciente tem derrame pleural do lado direito, quando ele deita do lado esquerdo, que é o lado do pulmão dele que está bom, ele sente falta de ar. Aí, ele tem que deitar do outro lado do pulmão acometido dele, para poder respirar melhor. Isso se chama trepopineia. Ou seja, isso aqui é um raio-x normal. Imagina agora um raio-x com derrame pleural. Se esse paciente deitar, o lado de lá, onde o pulmão dele está bom, ele vai sentir falta de ar. Agora, quando ele deita do pulmão acometido, ele não sente. Isso se chama trepopineia. Isso gênero e derrame pleural, tá? Ou seja, ela vai me contar, doutor, quando eu deito no decúbito lateral direito, eu consigo dormir bem. Já se dentro do decúbito lateral esquerdo, eu não durmo. Ou seja, o que você quer me dizer? Quer me dizer que se esse paciente de todo lado direito dormiu bem, é porque ela pode ter um derrame à esquerda, um derrame pleural. Últimos sintomas da anamnese, sibilância. Uma coisa bem comum, vocês vão ver na prática médica aí, tá? Principalmente relacionada ao quadro asmático. O que é que é isso? O miado de gato. É a cheira do peito, tá? Às vezes o paciente até percebe essa cheira. Dá pra ouvir sem precisar colocar cetoscópio. Ele chega pra você e fala, ó doutor, meu peito tá chiando. Geralmente esse paciente é asmático. Agora outras doenças também dão isso. Bronquite agudo ou crônica, neoplasias, embolias pulmonares, certos fármacos. Eu falei lá atrás, né? Falei? Beta bloqueador. Beta bloqueador pode dar um bronquispasma. E a tuberculose brônquica também, tá? Vou falar um pouco da fisiopatologia e o que acontece. Você imagina um paciente asmático. O bronquilo dele é normal. Mas ele tem uma reação alérgica exacerbada do que é uma população normal. Então se esse paciente está em contato com alguma poeira ou outro alérgico, o bronquilo dele que era assim, vai sofrer a reação inflamatória e vai fechar. Isso é o bronquispasma. É um bronquilo que era normal. O bronquilo teve a reação alérgica e fechou. Então o A vai entrar no pulmão e quando for sair, ele não vai conseguir sair. Vai fazer tipo um chiado de gato. Entendeu? Entra. E quando vai sair, isso é a similância. O chiado de gato. Porque o A entrou e quando foi sair, fez esse barulho. Isso é o civilo. Esse aqui é um bronquilo normal. Esse aqui é um bronquilo em paciente asmático. Por exemplo, o A entra quando vai sair e faz o barulho. Certo? Às vezes o paciente vai melhorar isso e tomar aquela famosa bombinha, tá? Que aí geralmente é o beta-agonista que abre o bronquilo ou bronquilo. Beleza. Acabamos agora a parte da anamnese. Vamos entrar agora na parte do exame físico do aparelho respiratório. Vamos começar então a parte do exame físico do aparelho respiratório. Já destranchei a anamnese todinha. Espero que agora vocês estejam craques para não passar. Se chegar algum paciente com sintoma respiratório é a história de um paciente. Tente ir construindo a doença dele, tá? No exame físico, gente. Antes de iniciar o exame físico do paciente em si, quando ele para na minha frente, eu estou fazendo a história dele, já estou visualizando ele da cabeça aos pés. Eu estou vendo possíveis coisas que eu possa olhar nele e que possa me dizer que doença que ele tem. Por exemplo, tem coisa chamada baqueamento digital, baqueteamento digital. É como as extremidades da anamnese do paciente parecem tipo uma baqueta de bateria. Isso gera algum tipo de doença, tá? Gera uma cardiopatia, uma pneumopatia. Isso aqui é importante, certo? Viu o paciente no geral? Eu vou avaliar agora o sistema respiratório dele, tá? Quando eu vou falar de exame físico do aparelho respiratório, ele tem que saber se é universal. São quatro passos. Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Você tem que saber essa ordem aqui e saber o que se encaixa em cada ordem. Vamos lá. Inspeção. Quando eu falo de inspeção, é quando eu tenho que observar o tórax do paciente. E para observar o tórax do paciente, eu não vou observar o tórax do paciente de roupa. Ele tem que estar despido. Se for mulher, pode ser um pouco mais constrangedor. Às vezes seria interessante, se você está no grupo de cirurgiologia, ter outra mulher com uma colega sua junto te examinando a paciente, tá? Mas eu tenho que olhar o tórax do paciente. Na inspeção, eu faço ela tanto estática como dinâmica. Ou seja, coloquei o paciente na minha frente, eu vou ver ele sentado e deitado. Primeiro, a inspeção estática. Vou olhar ele e visualizar o tórax dele. Se tem alguma lesão, tá? Alguma coisa que indique alguma doença, algum trauma. E o tipo de tórax do paciente. Estou visualizando o paciente, vou para a minha inspeção estática e dinâmica. Na estática, eu tenho tipos de tórax. Isso é importante porque também pode me sugerir algumas doenças. Tórax normal, esse tórax aqui, enfisematoso, ou tórax em barril, ou tórax em tonel, que chama. O que é isso? Está aqui o paciente normal. Se ele tiver o metro do diâmetro anterior, posterior, na frente e atrás, uma tórax em barril. Tipo de paciente DP-ocítico. De paciente ou tabagista, ou uso de fomeu alenhar, tá? Então, isso me diz bastante coisa. Se for tórax por defeito congênito ou de postura, se for escoliose, aqui eu tenho o pé de escavato e também o pé de escarinato, que é pra frente, tórax de pombo. Então, tudo isso tem que ser relatado na história do paciente. Quando eu for descrever o exame físico, eu tenho que saber o tipo de tórax. Quando você me encontrar um paciente com tórax em tonel e me contou que ele fumava, e ele está com o dispineio agora, eu já penso na doença. DPO-C exacerbado, ele tem o DPO-C que piorou para um quadro infeccioso ou algo assim. Então, a entrevista do paciente com o exame físico é importantíssima, tá? Escoliose, pé de escavato, tá? Fiz a inspeção de pistástica, vou fazer a inspeção dinâmica. Na inspeção dinâmica, eu começo a avaliar se o paciente tem quadro, espinéia ou não. Ele pode ter tachipinéia, aumento da respiração, pode ter bradipinéia, uma respiração. Depende da literatura. Tem literatura que fala que o normal da frequência respiratória é 12 a 20 e outros falam 16 a 20. A gente vai abaixo de 12 e bradipinéia. Acima de 20, tachipinéia. E tipo de respiração? No porto, vocês vão ver que eu tenho alguns tipos de respiração. Chagostox, Biot, Osmaú. Eu não vou entrar nisso na aula, não, tá? É interessante saber o que aqui agora. Se esse paciente está respirando bem na frequência respiratória normal ou se ele está com desconforto expiratório. Tá tachipinéia? Tá bradipinéia? Isso que eu quero saber. E também isso aqui é interessante. Tem pneumonia graves que o paciente fica com batimento de asa do nariz, tá? Você pega um paciente com batimento de asa do nariz e sugere pneumonia grave. Isso tudo eu estou apenas olhando o paciente, fazendo inspeção estática e inspeção dinâmica. Fiz a inspeção, o próximo passo meu é a palpação, tá? Na palpação, eu vou complementar a inspeção avaliando a mobilidade da caixa torácica. Dentro da palpação, eu tenho duas coisas para ver. Expansibilidade e freio do tórapo vocal. Isso aqui seria interessante eu estar na sala de aula para chamar um cobaia e ir mostrando como é que eu faço, tá? Mas aqui a gente vai tentar fazer na teoria para quando a gente for para a prática já ter, pelo menos, uma noção. Primeiro vamos para a expansibilidade. Em expansibilidade, tem que saber que eu vou avaliar o ápice dos pulmões e as bases pulmonares. Eu pego um paciente, ele vai ter que ficar de costas, sentado, tá? Vou espalmar minhas mãos, tanto no ápice como na base dele, juntando os meus dedos, tanto no ápice como na base. Eu vou pedir para ele respirar fundo e soltar o ar. Quando ele respirar fundo, essa mão minha vai abrir, tá? E vai retornar. Se por um acaso, de algum lado, essa mão não abriu direito, é que tem algo comprometendo a minha expansibilidade. Aqui pode ser uma pneumonia, a gente vai ver aqui. Então, repito. Coloco minha mão espalmada no ápice pulmonar e depois na base, junto os meus dedos. Sem fazer força para respirar. Respirou, eu espero que essa mão abra e depois retorne. Se por um acaso, algum dos lados, a expansibilidade não foi boa, é porque tem algo comprometendo. Essa é a expansibilidade na palpação. E a próxima é o freio de tóraco vocal. Essa aqui, vocês já conhecem e nem sabem. É o famoso 33. É eu colocar minha mão no paciente e pedir para ele falar 33, tá? Geralmente aqui, quando eu uso a minha mão, eu prefiro usar o segundo, terceiro e quarto criodáctico, tá? E a face pulmada à mão. Pego isso aqui, coloco os três, nas costas do paciente, peço para ele falar 33. Ele vai falando 33, 33. Eu vou sentir a vibração da voz dele na minha mão. Por que que isso é importante? Algumas patologias vão pulsar com esse freio de tóraco vocal reduzido. E algumas com ele aumentado. Ah, Rodrigo, como é que você vai estar aumentado ou reduzido? Tem que saber o normal. Pega um paciente que está rígido. Seu colega, fale 33, 33. Então, você vai aprendendo o que é normal para depois ver o que é o alterado, tá? Consagrado 33. A técnica que eu já falei para vocês, né? Usar o segundo, terceiro e quarto criodáctico. E eu vou percorrendo o tórax do paciente, tá? De cima para baixo de um lado. De cima para baixo do outro. E vou comparando ambos em tórax. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Associar o que a gente sabe agora, né? A semiologia com a prática. Com algumas doenças. Primeira coisa, pneumonia. Pneumonia. Quando eu tenho pneumonia, aquele paciente com tóxido produtivo, esse paciente, aqui está um raio-x normal, aqui um raio-x com pneumonia. Então, vocês estão vendo que eu tenho infiltrado infeccioso naquele pulmão direito. Se eu tenho infiltrado infeccioso, o que é que é meio lógico? Quando eu for fazer a minha expansibilidade, esse lado que tem infecção vai estar prejudicado, porque tem infecção ali. Então, a expansibilidade na pneumonia, eu espero encontrar o quê? Reduzida. Deixa eu ver se eu estou certo. Ó, expansibilidade reduzida. E ele fala frente do tórico focal aumentado. O que é que é isso? Que quando eu pegar o paciente e pedir para ele falar 33 aqui, vai estar aumentado. Por quê? Porque o líquido conduz som. A pneumonia tem um monte de exudato inflamatório no alvéolo. Eu sempre sinto essa história. Lá na minha chácara, lá, um dia meu vizinho falou o seguinte. Rodrigo, você faz umas festas lá, que aqui do outro lado dá para ouvir mais alto do que lá na sua chácara. Eu fiquei pensando, por quê? Ele me explicou. Porque o rio conduz o som. A água conduz o som. É igual aqui. Quando eu coloco um paciente para ele falar 33, o líquido vai conduzir o som e vai estar aumentado. Então, na pneumonia, expansibilidade reduzida e frente do tórico focal aumentado. Olha como o exame físico está me ajudando a pensar em algumas doenças. Expansibilidade reduzida e frente do tórico focal aumentado. Próxima doença, síndromes brônquicas. Seja ela uma asma, uma DPOC, que é a doença pulmonar insustentiva crônica. Nessa aqui, ele não fala da expansibilidade, porque depende muito da doença. E o freme do tórico focal está normal ou está diminuído. Por que é diminuído? Gente, vocês pensam no paciente tabagista, tá? Esse aqui é o raio-x do paciente tabagista. De tanto que ele fumou, ele criou áreas de espaço morto, que eu chamo. São áreas onde o ar chega lá, mas não há a troca. Então, se o líquido conduz sumo e dá o freme do tórico focal aumentado, o ar, esse ar no espaço morto, vai fazer o quê? Reduzir o freme do tórico focal. Então, quando eu coloco lá 33, 33, no DPOC de longa data, vai estar reduzido. Tá? A explicação é meio lógica. Então, freme do tórico focal normal ou reduzido. Congestão pulmonar. Congestão pulmonar, ele tem que pensar, é o mesmo pensamento da pneumonia. É um líquido que tá no ovéolo, líquido que conduz sumo e que também atrapalha o paciente o quê? Respirar. Se atrapalha o paciente respirar, um tórax desse aqui, cheio de líquido, quando eu fizer a expansividade nele, não vai ir, gente. Vai estar reduzido. E se eu fizer aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, se eu fizer 33, o líquido vai conduzir sumo. Então, esse paciente tem a expansividade reduzida e o freme do tórico focal normal ou aumentado. Beleza? Então, já falei de pneumonia, já falei de POC e asma, né, que é junto, síndrome bronquial, e já falei de congestão pulmonar. Agora eu vou falar de derrame pleural. Aqui é interessante. Quando eu falei para vocês que o líquido conduz sumo, é o líquido dentro do pulmão, no alvéolo. Vocês têm que me saber que o derrame pleural, ele está fora do pulmão. Isso aqui está no espaço pleural. Então, quando eu estou avaliando ali, não estou avaliando pulmão, não. Está no espaço pleural. Então, esse paciente que está com derrame pleural, quando eu fizer a expansividade nele, esse pulmão aqui que está aqui, ó, só esse pouquinho para respirar, vai estar, esse pulmão aqui vai expandir bem, esse aqui não vai. meio lógico, o pulmão está achatado, não está? E quando eu for pedir falar 33, vai conduzir sumo acidente? Não, porque está fora do pulmão. Então, esse freme toradivocal não é igual a pneumonia que está aumentado. Esse aqui vai estar reduzido ou abolido, porque o líquido está fora do pulmão. Ele ainda fala o seguinte, que o freme toradivocal vai estar normal aqui, abolido na área do derrame, e nessa área de transição do derrame para o pulmão normal, pode estar aumentado, mas para pegar essa áreazinha é bem difícil. Então, saibam o seguinte, que no derrame vai estar reduzido ou abolido, e no pulmão vai estar normal, e a expansividade reduzida. Isso aqui é o derrame pleural. Então, o paciente com derrame, ele vai ter expansividade reduzida, e vai ter o freio toradivocal reduzido ou abolido na área do derrame. Próxima patologia nossa, pneumotórax, o mesmo pensamento, eu tenho, agora eu envergeri, que eu tenho um ar no espaço plural, eu estou comprimindo o meu pulmão. Se o meu pulmão, no paciente, só isso aqui, está comprimindo, então, quando eu fizer a expansividade dele, do lado de cá, não vai ir pneumotórax, expansividade reduzida. E se isso aqui está comprimindo fora do pulmão, quando eu botar a freio toradivocal aqui também, reduzido ou abolido, porque o pulmão está achatado, aquilo está fora do pulmão, tá? Então, aqui, o pulmão está só aqui, isso aqui tudo é pneumotórax, então expansividade do lado de cá, reduzida, e freio toradivocal aqui, reduzido ou abolido, porque isso é no espaço plural, não é no pulmão. Então, pneumotórax, expansividade reduzida, e freio toradivocal reduzido ou abolido. Beleza. Última doença, a telectasia. A telectasia é muito comum, geralmente por pneumonia pode aparecer, mas criancinha que engole algum brinquedo, ou engole moeda, esse brinquedo vai obstruir um brônquio. Esse brônquio fez não circular aquele pulmão. Então, esse brônquio obstruído, deu o que? A telectasia, aquele pulmão todo, a telectasia, sem ventilação. Então, se esse pulmão está sem ventilação, é o mesmo esquema. Estou ventilando bem do lado de cá? Não estou. Expansividade reduzida. Vai ter freio toradivocal aqui? Não vai, está obstruído. Então, expansividade reduzida, do lado da telectasia, e freio toradivocal reduzido ou abolido, do lado da telectasia. Se esse pulmão aqui não está ventilando bem, fiz lá, respirar fundo, do lado de cá não vai. 33, não vai, porque não tem ar ainda para aquele pulmão. Entendeu? Então, vocês viram que eu consegui diferenciar bastante patologias, já na expressão e na palpação, né? E ainda tem percussão e tem ausculta. Lá no final, a gente vai fazer uma tarefinha, que eu vou dando exame físico, para a gente saber qual doença o paciente tem. Vocês vão ver. Beleza. Acabei, então, inspeção e acabei palpação. Próximo passo, percussão. Vamos falar, então, de percussão do aparelho respiratório. Quando eu falo de percussão, gente, o que é que eu tenho que entender? Que na percussão, eu tenho que saber os tipos de som que eu vou notar ao fazer uma percussão. Aqui, eu vou ter que voltar lá para o exame físico. Vocês devem saber, né? No exame físico geral, a gente viu que eu tenho um dedo chamado plexo, e dois chamados plexímetro. É o dedo médio do dedo, o dedo médio do outro. Vou colocar no paciente e vou fazer dois toques. Isso aqui, eu vou te dar uma sete, que eu sempre, desde a minha faculdade, você está em casa, começa a se percutir, está lá no banho, vá se percutindo, vá fazendo, para você pegar a manha de como fazer, uma percussão. Eu tenho que saber. E só vou saber praticando, ó, só percutindo o seu tórax desse jeito. Deixa o dedo aqui, ó, dois, plexo, plexímetro. Como eu vou fazer no pulmão do paciente, eu começo pela face posterior, né? De cima para baixo, ficando atrás e à esquerda do paciente. Vou percutir separadamente, caderno e tórax, e depois vou fazer comparação. Ou seja, pego lá, percuto, 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 de um lado, do outro, e depois vou comparando um lado e o outro. Isso é técnica, isso é prática. Tem que chegar em casa e ficar praticando, tá? Beleza. É desse jeito que eu vou fazer no paciente. Coloco o plexo aí, o plexímetro faz duas batidas. Quando eu quero ouvir um som da percussão, eu tenho que saber qual o som que eu vou ouvir. O som do pulmão é o som claro pulmonar, tá? Eu vou falar rapidinho de cada um, se você já viu o exame físico, mas eu vou falar, porque eu tenho que lembrar isso aqui. Eu tenho um som de pânico e eu tenho um som maciço. O que é isso é importante? O som claro pulmonar é o som normal no pulmão. O som maciço me fala a favor de algumas doenças, e o som de pânico de outras. Então, aqui é mais uma vez o exame físico me ajudando a chegar em uma doença. Por isso que eu sempre falo que a clínica é soberana. Quem sabe fazer uma boa clínica vai sair na frente de muitos médicos. Som maciço. Som maciço, geralmente esse som aqui é quando eu percuto a região do fígado, região hepática, ou a região do baço, quando está aumentado. Mas no pulmão, vocês vão ver que na derrame pleural, por exemplo, que é líquido, fica maciço. Qual é esse som do maciço? É quando eu faço, percuto a cabeça de uma tampa, de uma cama ou uma mesa. Então, aqui. Esse som da madeira, quando eu faço a percussão, é o som chamado som maciço. Então, no meu pulmão é para ter esse som? Não. Se eu percutir uma área do meu pulmão e encontrar esse som, algo tem errado ali. tem errado. Por exemplo, um derrame pleural. Tá? Então, em casa, pode treinar, gente. Você vai pegar a madeira lá, sai percutindo, Vai dar esse som. Tá? Beleza. Mas no fígado, quando o teu fígado é aumentado, serve também para eu ver. Por quê? Vou fazer esse abdominal. É para eu percutir o fígado aqui, até uns 2, 3 centímetros. Se eu começar a percutir e ouvir maciçois, uns 5, 6 centímetros, me sugere que o paciente tenha hepatomegalia. O fígado do paciente está crescido. Olha a minha clínica me ajudando aí. Tá? O baço aumentado também me sugere. Certo? E no pulmão, um derrame pleural ou em motórax. Se eu fizer a percussão do lado de cá, desse pulmão que está normal, eu vou encontrar som claro pulonar. Já se eu fizer a percussão aqui, também som claro pulonar. Agora, se eu fizer aqui, eu vou encontrar maciçois. Tá? Ficou claro? Próximo som é o som normal do pulmão. É o som claro pulonar. Esse é o som que você vai encontrar no pulmão sadio. Então, no pulmão sadio, o porto fala de você pegar e percutir um colchão de mola, tá? Ou livros sobre a mesa, certo? Que vai dar o som claro pulonar. Chega em casa, então. Pode chegar em casa. Você já está em casa, deitado aí, assistindo essa aula. Pega o colchão de mola e, ó, percute o colchão de mola. Então, coloca livros sobre a mesa, percute o livro sobre a mesa. Vai dar o som claro pulonar. É o som normal do pulmão, tá? Ou então, percute o seu pulmão. Chega lá, ó. Agora, lógico, sem a luz, né? Fácil que ele está despido para ser examinado. Isso aqui é o pulmão normal. Outro tipo de som, terceiro tipo é o som timpânico. O som timpânico é importante por quê? Eu vou encontrar esse som, geralmente, na área intestinal. Então, se eu falei que aqui no fígado é maciço e no básico também, o resto do abdômen é o som timpânico. Quer saber qual é o timpânico? Percute o seu abdômen, tá? Esse é o som timpânico. Se você encontrar esse som timpânico no pulmão, há algo errado. Geralmente, está associado com o pneu motórax. Então, vocês conseguiram ver? O exame físico me ajuda muito. Ou você percutir uma caixa vazia, ele fala, tá? Percute uma caixa vazia que isso dá um som timpânico. Lógico, a gente é a caixa, ao contrário, tá? Que é o som da parte abdominal. Ou no pneu motórax. Então, aqui, ó, está o pulmão normal. Se eu percutir aqui, vai dar som claro pulmonar. Se eu percutir essa área, onde eu tenho um ar fora do pulmão, no espaço pleural, entre a pleura visceral e a pleura parietal, isso aqui vai dar timpânico. Vamos colocar em prática, de novo, o que a gente fez na passada, nas patologias, tá? Se eu estou com a pneumonia, na área da pneumonia, que é líquido, essa área aqui, se eu percutir ela, eu vou encontrar massa e seis. Então, se lembre, líquido igual massa e seis. Tá? Na síndrome bronca, que é uma asma, geralmente, a percussão não está alterada. Ou posso encontrar uma hipersonalidade. Mas a percussão aqui não me ajuda muito. Na congestão com o nar, mesmo pensamento, líquido. Líquido igual a massa e seis. Se eu fizer percussão no paciente que está congesto, dos dois lados, eu vou encontrar massa e seis. Ah, Rodrigo, como é que eu diferenciar congestão, então, de pneumonia? Pneumonia, geralmente, geralmente, a pneumonia está unilateral. Então, vou percutir aqui, tem massa e seis, e do outro lado, mantém. Posso ter pneumonia bilateral? Posso. Beleza. Mas, geralmente, tá? A congestão, não. Quando eu tenho massa e seis, é bilateral. O paciente fica congesto, dos dois lados, tá? Derrame cloral, também é um líquido. Líquido no espaço cloral. Vou encontrar o quê também? Massa e seis. Dizendo que todos os líquidos sejam aí na pneumonia ou da congestão pulmonar ou derrame cloral, é massa e seis, tá? Se eu percutir essa região aqui, eu vou encontrar massa e seis. Aqui é o derrame cloral bilateral. Percuti aqui, percuti aqui, percussão ali, massa e seis. Pneumotólico, já falei, isso aí percute ali, som timpânico. Qual que é o som timpânico? O som da região abdominal ou de uma caixa vazia. Qual que é o som da massa e seis? Eu percuti uma maneira. Som quadro pulmonar, que é o som normal, eu percuti o quê? Um colchão de mola ou um livro sobre a mesa. E a última doença, a terectasia, também é massa e seis. Então, das patologias, resumindo, pneumonia, congestão pulmonar, derrame cloral e a terectasia, dá massa e seis. Pneumotólico, dá timpanismo. E DPOC e asma, geralidade está normal ou hipersonoridade. Combinado? Então, a terectasia só percutir esse lado daqui vai dar massa e seis. Então, já falei de inspeção, falei de palpação, falei de percussão, agora eu vou falar do último item, chamado auscuta, que é o item para finalizar a nossa aula de hoje. Auscuta pulmonar. Auscuta pulmonar, para eu realizar ela, eu tenho que ter algo indispensável. Então, gente, não dá para você como aluno do segundo ano de medicina ir para a simbiologia ser um estetoscópio. Tem que ter um estetoscópio. Já vi médicos falarem, ah, o estetoscópio é obsoleto. É obsoleto, é velho, para quem não sabe utilizar. Para quem sabe utilizar, é um aparelho de grande valia, tá? Para eu auscultar o paciente. Aqui, por exemplo, um dos que não utilizam, fazendo a brincadeira, é o ortopedista. Chega a médica do plantão e fala, o ortopedista pegou o meu estetoscópio? Como assim? Mas pegou para fazer um torniquete, porque o pessoal esqueceu lá na faculdade. Tiago mesmo, meu irmão, nem sabe mais nem o que é estetoscópio, nem utiliza, nem sabe nem o edital dele, tá? Antigamente, a gente fazia auscuta, a gente não, né? Quem estudava medicina, antigamente, fazia auscuta com o ouvido, tá? Então, olha como avançou a medicina. Hoje em dia, tem um ultrassom, outras coisas? Tem, beleza, mas o estetoscópio é a ideia, um instrumento de grande valia, tá? Então, para eu escutar o paciente, o que o porto fala? Tem que ser um local cômodo, em silêncio, quando você for examinar o paciente, pede para o paciente alguma palestra na sala não ficar falando, porque pode atrapalhar a auscuta. Vou me posicionar atrás do paciente e o paciente tem que estar com o tórax despido, tá? Então, me posiciono atrás, tórax despido em ambiente calmo e silencioso, certo? pede para o paciente respirar fundo e soltar o ar pela boca, o ar dos pulmões, tá? Com o estetoscópio, eu vou percorrendo primeiro toda a face posterior, né? De um lado, do outro, comparo os lados ao esculto lateral e posteriormente à frente do pulmão, mas começo pela parte posterior e faço de maneira simétrica, tá? Quando eu vou escutar o paciente, eu posso escutar os seguintes sons pulmonares. Som traqueal, som bronquico, murmúrio vesicular e som broncovesicular. De todos esses quatro aqui, o mais importante é o murmúrio vesicular, que é o som que eu vou encontrar nas periferias dos pulmões. É o som que você vai auscultar no paciente. Quando você vai descrever o exame físico, na ausculta, você coloca bem assim, aparelho respiratório, murmúrio vesicular presente e simétrico, ou seja, o paciente tem um som pulmonar normal nos dois lados. É assim que a gente descreve. Então, é o som que você vai encontrar, tá? Sons anormais. Quais são os sons anormais? É o que a gente vai ver nas patologias agora, seja aí o estertor, civil, então isso aqui a gente vai ver, tá? É importante. E sons vocais e o outro me traz, isso, mas isso aqui pra mim agora não é importante. importante você saber que existe um muro vesicular, que é o som normal e aqueles sons anormais, seja aí o estertor, o rouco ou o civil, que a gente vai falar agora nas patologias, tá? Beleza? Vamos então colocar em prática a nossa ausculta pulmonar naquelas patologias que a gente já vem destrechando. Pneumonia. Gente, pneumonia, o que é importante da pneumonia? Tô lá escutando o paciente e o paciente no pulmão normal ele vai ter murmúrio vesicular presente, tá? Então se eu botar o estetoscópio aqui, 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 murmúrio vesicular está presente sem alterações. Se eu colocar no local da pneumonia, eu vou encontrar um som chamado estertor, tá? Estertores finos. Ah, Rodrigo, não faço nem ideia do que é estertor. Se você colocar na internet aí sons comunais ou tem aplicativo no celular também, tem vários locais que você pode ter acesso a sons pulmonares. Mas é um plástico amassando. É exatamente isso aqui. Você pede para o paciente respirar, quando ele respira, quando ele respira, um plástico amassando. Isso é estertor pulmonar. O estertor, gente, quando eu escuto ele, me leva a crer em duas patologias, pneumonia e congestão pulmonar. Então, tá vendo como o estetoscópio é importantíssimo? Repito, coloquei o estetoscópio aqui na pneumonia e vou escutar estertores finos. Na asma e na DPOC, se o paciente tiver com o quadro asmático sem estar na crise, eu não vou escutar nada. Se ele estiver na crise, eu escuto o que eu já falei lá atrás que é o que? Ocibilo. Por quê? Isso que eu já expliquei. O AIDRA, quando vai sair pelo brônquio, ele encontra o que? Obstruído. Vai dar o que? o chiado que eu chamo de miado de gato. O A entra, quando vai sair vai... Tem gente que fala que não parece um miado, fala que parece tipo assim, quando a janela está entreaberta e o vento está entrando e dá aquele barulho assustador. Certo? Mas isso eu chamo de sibilo. O AIDRA, o AIDRA, quando vai sair... Isso é o sibilo miado de gato. Típico de um quadro de bronco espasmo, seja ele por asma ou um DPO6 exacerbado. Congestão do monar, igual eu já falei, igual a pneumonia. Se eu botar meu cetoscópio aqui, vou escutar extertores finos, parecendo um plástico amassando. Então, tanto a pneumonia com a congestão da extertores finos. Derrame pleural e pneumotórax é uma coisa meio lógica. Quando eu falei ao escutar, eu estou escutando o pulmão. Se eu tenho algo fora do pulmão, eu não vou escutar nada, gente. Então, derrame pleural aqui dá a escuta abolida ou reduzida, ele fala. E o pneumotórax, a mesma coisa. Se eu botar cetoscópio aqui no pneumotórax, está fora do pulmão. A escuta reduzida ou abolida. Então, o que está fora do pulmão não vai provocar som. Então, pneumotórax e derrame pleural a escuta abolida. Ele ainda fala o seguinte, um derrame pleural nessa transição do derrame com o pulmão normal, eu posso escutar um leve estertor. Mas tem que ter ouvido muito bom. Isso é prática ao longo do tempo. Ele fala o seguinte, vou ter o cetoscópio aqui, abolido. Vou ter aqui que está normal. Nessa transição poderia escutar um pouco de estertores. Por último, a teletasia, tá? A teletasia no pulmão. Se esse pulmão aqui está obstruído, esse bronco está obstruído, não venha para cá, eu vou ter um burro que reduzido ou abolido, tá? Então, gente, resumindo, pneumonia, no local da pneumonia tem estertores finos, congestão, também estertores, tá? DPOC ou asma, se estiver na crise, eu vou escutar Cibius, que é o chiado, o miado de gato, pneumotólico, derrame pleural, a teletasia, um muro vesicular reduzido ou abolido. Lembrar que o derrame pleural na transição do pulmão normal para o pulmão para o derrame possa escutar o quê? Com crepitação. Beleza? Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos lá então descobrir qual patologia é essa. O paciente, seu João, de 50 anos, internado no Hospital Municipal Ecodutra, apresentou os seguintes achados do exame físico pulmonar. Primeira inspeção, tórax sem avormalidades na inspeção estática e na inspeção dinâmica, o paciente um quadro de espinéia, tá? Estava desconfortável. Beleza? Palpação do paciente. O paciente tinha expansibilidade, ó, botei lá no ápice, botei na base, expansibilidade reduzida. E freme cutórico focal reduzido à direita. Primeiro, vamos lá. Quais patologias podem me dar expansibilidade reduzida? Vamos pensando em casa aí, tá? Expansibilidade reduzida. Pensaram? Vamos lá. Pneumonia, congestão pulmonar, derrame pleural, pneumotólico, satelactasia. Então, daqui, só uma não dá. Foi DPOC e asma, né? Que é a síndrome brônica. As outras cinco se encaixam. Beleza? Mas o paciente tinha também freme cutórico vocal diminuído à direita. Quais patologias da freme cutórico vocal diminuído? São essas aqui. Pneumonia, atelactasia, interrame pleural, que pode até ser, porém, por isso é com o freme cutórico vocal abolido. Mas eu vou colocar aqui. Então, eu tinha cinco patologias para essa expansibilidade. Pneumonia, congestão, derrame, pneumotólico, esses dois. Então, agora eu estou com o quê? Com três. Ou a derrame pleural, ou a atelactasia, ou a pneumotólico. Bora lá continuar. A ausculta do paciente. Então, você viu aqui que para confundir vocês, eu fui para a percussão, porque senão eu vou entregar o ouro. Fui para a ausculta. Vamos lá. Mas você lembra que a percussão vem antes. Na ausculta pulmonar do paciente, o paciente tem murmúrio vesicular reduzido à direita. Tá? Se ele está reduzido à direita, não aconteceu alguma coisa? Não. As três patologias podem dar murmúrio vesicular reduzido ou abolido. Tanto pneumotólico, como a atelactasia, como pneumotólico. Ou com derrame pleural. Por isso, eu não coloquei a percussão agora. Vamos então para a percussão. O paciente na percussão tinha timpanismo, ou seja, quando eu percute ele, o som parecia aquele som abdominal ou percutindo o colchão de... ou percutindo o livro sobre a mesa. Tá? Timpanismo. Qual a patologia que me deu a timpanismo, a percussão e pneumotórax. Para assistir o pneumotórax, então, para encerrar a minha aula, eu quero que se lembrem de duas coisas. Primeiro, que a clínica é soberana. Não adianta o cirurgião vir falar para você algo, que a clínica não é isso, não é aquilo. A clínica é sempre soberana. E segundo, que todo professor sente saudade dos alunos. A gente já está com saudade com vocês aí desse contato do dia a dia. Espero que toda essa pandemia, essa crise, passe logo e a gente possa estar junto o mais breve possível. Espero que aproveitem a aula, bons estudos e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.